25, processo 485004794-201137, reajuste tarifário anual de 2012 da Usina Hidroelétrica Nova Palma Limitada, Nova Palma, a vigorar a partir de 19 de abril de 2012. Relator, diretor Romeu Donizete Rufino. A Nova Palma Energia, sediada na cidade faxinal do Soturno, Rio Grande do Sul, atende aproximadamente 14 mil unidades consumidoras numa área de concessão pequena, 1,9 mil km², cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 19 milhões, ou seja, bem pequena. Em 19 de abril de 2011, as tarifas de fornecimento da energia elétrica da Nova Palma foram reajustadas em 22,51%, sendo 13,66% reajuste econômico e 8,85% dos componentes financeiros. Por meio da carta de 19 de março de 2012, a Nova Palma encaminhou o anel sua citação de reajuste tarifário anual médio de 19,55%. Em 10 de abril de 2012, a SRE emitiu a nota técnica de 88, a qual condensa sua análise acerca do reajuste tarifário da concessionária. É o relatório. Passa aqui o dispositivo. Então, o efeito médio é a ser percebido pelos consumidores. Constante demonstrado na nota técnica, 88, da SRE, o índice de reajuste tarifário médio da Nova Palma resultou em 11,47%, dos quais 5,85% correspondente aos cálculos econômicos e 5,62% aos financeiros. Com a retirada dos componentes financeiros considerados no processo tarifário de 2011, o efeito médio é a ser percebido pelos consumidores cativos da Nova Palma, em razão do reajuste tarifário de 2012, será de 3,60%, conforme ilustra o quadro abaixo. Então, o quadro mostra qual é o impacto do alto tensão, 3,01% e 3,72% para o BT. O percentual médio do IRT econômico foi de 5,85%, dos quais aí já foi explicada a composição, assim como a saída desse componente financeiro do ano anterior, resulta em um efeito médio de 3,60% para os consumidores do final, como já comentado. Então, o quadro a seguir demonstra a composição do IRT. Então, no primeiro bloco são os encargos, não tem nenhuma novidade em relação aos processos já deliberados, no total é um efeito líquido de negativo no IRT, basicamente em função da CCC. O uso do sistema de distribuição, esse é um item relevante aqui, que teve uma variação muito alta, e um pacto de 3,95% que é o principal item aqui. Energia comprada, esse tem uma variação mais baixa, 5,8% e um efeito no IRT só de 2,32%, bem menor do que as demais. Isso leva, então, o IRT econômico, depois da inclusão da parcela B, ao 5,85%. Aí, considerando os financeiros, tem um total de financeiros de 11,47% e sai um financeiro de 7,87%. E aí, a diferença entre os financeiros, que nesse caso tinha uma última parcelada chamada Delta-PB. Bem, aí na explicação da variação da parcela A, o mix de compra, que variou 5,65% do custo com compra de energia, contribuindo em 2,32% na formação do IRT. A variação deu-se devido ao ajuste das tarifas de energia, diferente ao suprimento da ASSU, é o processo que nós deliberamos, processo precedente, cujo custo de aquisição de energia, oriundo da CCAR, aumentou em decorrência da elevação do custo de fontes térmicas, previsão do PLD, em relação ao patamar considerado em 2011. Com relação ao custo de transmissão, variação de 32,068, com impacto de 3,95% no IRT, foi devido à variação nos custos econômico e financeiro da rede básica da superdora ASSU, que ocasionou o aumento das tarifas de 18% na ponta e 47% fora de ponta. Isso aqui impactou muito, é o processo da ASSU. Em cargos setoriais, o que já foi explicado em outros, a principal variação é a da CCC, que reduziu pela metade, em função da redução de 15 para 7,75 reais por megawatt-hora. Parcela B, teve a variação do GB, menos o fator X, procedimento normal aí também. Os gráficos do item 17, aquilo que mostra aquela comparação da participação relativa de cada componente da tarifa, e depois do preço final, já incluindo os tributos. No caso aqui, os tributos têm uma participação muito significativa, porque o Rio Grande do Sul está entre os estados que cobram a maior alíquota do ICMS. Então, ele impacta muito. Então, a compensação financeira também é a mesma linha dos demais, não tem maiores destaques aqui. Com relação à comparação entre o IRT, também é uma tabela que compara os dois. Aqui, aquilo que eu já comentei, eu acho que essa tabela aqui não merece muito comentário, porque o pleito da concessionária nem sempre está alinhado com as premissas que são usadas no processo. Passo, portanto, ao dispositivo. Então, diante do expulso, considerando que consta do processo, voto pela missão de resolução homologatória na fauna minutária, com o objetivo de homologar o reajuste tarifário anual médio a ser aplicadas as tarifas da usina hidroelétrica Nova Palma Limitada, a partir de 19 de abril de 2012, que representa um efeito médio de 3,60% sobre as tarifas atuais dos consumidores cativos, sendo composto pelo índice médio de reajuste econômico de 5,85%, crescido do índice médio correspondente aos componentes financeiros, incluído neste reajuste de 2012, de 5,62% e desconta-se o índice médio de 7,87% relativo ao componente financeiro considerado no processo tarifário anterior. Também fixar a taxa, a tarifa de uso do sistema de distribuição, TUSD, estabelecer os valores da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica, da receita anual referente à instalação de conexão, aprovar os valores da cota anual do conteúdo de consumo de combustível, CCC, com vigência de maio de 2012 a abril de 2013, e definir que, conforme estabelecido na resolução normativa 472-2012, a diferença mensal de receita da nova palma, decorrente da aplicação da tarifa social de energia elétrica aos consumidores integrantes da subclasses residencial baixa renda no período de abril de 2012 a março de 2013, será custeada integralmente com o recurso da CDE. Eu voto. O nosso questionamento que a gente está acompanhando aí é que o efeito é muito menor, está muito associado com a questão da sobrecontratação, a gente vai ter que abrir isso aí mesmo para tentar descobrir o que está acontecendo aí. Só para ressaltar também aqui o custo de aquisição de energia na composição da receita com tributos, representa 29%, relativamente baixo, em comparação com o que apreciamos aqui hoje. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Existiu o mologar e o recurso de terfano ao METS por causa das tarifas da usina hidrelétrica Nova Palma, limitada a partir de 19 de abril de 2012, que representa o efeito médio de 3,6% de tarifas atuais dos consumidores cativos. e também fixar todas as tarifas e encargos conforme colocado aí no voto do relator. Processo 48500-004773-2011-11 Reajuste tarifário anual de 2012 da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, a vigorar a partir de 22 de abril de 2012. Relator, diretor Julião Silveira Coelho. Em 22 de abril de 2011, as tarifas de fornecimento da Coelho foram reajustadas.